E no quadro Momento Diversão de hoje vamos acompanhar uma dica de espetáculo para este fim de semana que é o Ciclo da Vida. O musical foi todo produzido por atores que são autistas. O ensaio segue a todo vapor, afinal domingo é o grande dia para essa turma. Participar de um espetáculo como este, o Ciclo da Vida, é uma oportunidade de levarmos uma mensagem aos pais dessas crianças e familiares de que o impossível para nós não existe em nosso caminho. O Ciclo da Vida tem como inspiração o filme O Rei Leão. O autista geralmente é excluído de várias atividades da sociedade e a história do Rei Leão fala um pouco disso. Ele é rejeitado pelo seu grupo e ele busca ser aceito por outros grupos. Então tem uma certa identificação com a história dos meninos, que eles são excluídos de eventos culturais, de eventos na escola. Então a gente tenta retratar um pouco isso e mostrar como pode ser feita a inclusão, como a gente pode abraçar todas as pessoas com deficiência. Todo esse trabalho está sendo desenvolvido dentro do Núcleo de Apoio e Inclusão a Autistas, o NAIA. O espetáculo tem 45 minutos de duração e conta com a participação de 28 autistas. E eles trabalham de tudo no teatro, autoconfiança, melhoram o relacionamento com as pessoas e com isso ganham mais qualidade de vida. A musicoterapeuta que orienta o grupo disse que a cada ensaio o pessoal está mais afinado. Nós temos crianças que eram bem tímidas e que agora já estão mais desinibidas. Nós temos uma melhora muito grande no desenvolvimento grupal, através da música, através dos trabalhos com a música, através das dinâmicas que nós desenvolvemos a cada ensaio. E é justamente esses os principais ganhos para a pessoa com autismo. Uma apresentação recheada de boas lembranças. E com a vantagem de contribuir para a ampliação do NAIA. A gente quer utilizar a renda desse musical para a gente montar uma sala sensorial. Tem equipamentos muito caros que vão dentro dessa sala. Essa sala vai custar por volta de 15 mil reais. E a gente quer montar para conseguir trabalhar o sensorial dos meninos. Eles se regulam quando eles têm a chance de ter uma terapia ocupacional dentro de uma sala como essa. Para não esquecer, anote aí na agenda o Ciclo da Vida, domingo, às 5 da tarde, no Teatro Goiânia. O musical, no próximo domingo, vai ser um divisor de águas. Ao procurarmos, através do amor, através da empatia, mostrarmos para essas pessoas que, sim, esses autistas, e através da cultura, é uma forma poderosa e eficaz de se mostrar para as pessoas que todos nós podemos, sim, alcançarmos nossos objetivos. Pessoal, vem se a gente, o Grande Ciclo da Vida, lá no Teatro Goiânia, vamos! Pessoal, vem se a gente, o Grande Ciclo da Vida, lá no Teatro Goiânia, vamos!